Música Começando Família Fit pra você sintonizada aqui na Nova Franque, o programa de hoje tá show de bola com muitas entrevistas, a gente vai receber a Evelyn pra falar sobre Mindfulness, é isso gente? Acho que é assim que fala, é uma técnica de meditação, a importância da meditação nos dias atuais e também sobre um treinão que vai acontecer lá no Clube Castelinho, não sai daí. E já voltamos aqui no Família Fit ao meu lado agora, a Evelyn, que vai falar sobre um assunto que tá bombando aí pra tudo quanto é lugar a gente olha, a gente ouve falar do Mindfulness. O que é isso, Evelyn? Conta pra gente. Mindfulness pode ser entendido como treino da atenção. Hoje em dia a gente vive num contexto em que as pessoas recebem cada vez mais informações e o nível de interrupção com o smartphone, com todas as tecnologias é muito grande. E aí o que acontece? Muitas vezes o nosso corpo tá fazendo uma coisa e a gente tá pensando em outra. Você pode fazer um exercício rápido agora pensando quando você tomava café hoje de manhã. Seu corpo tomava café da manhã, mas e a sua mente? Onde que ela tava? No smartphone. No smartphone, muitas vezes, às vezes na televisão ou conversando e fazendo várias outras coisas, pensando até nos afazeres do dia, né? E o Mindfulness é isso. São vários exercícios que a gente trabalha. A consciência do corpo e da respiração pra ampliar a nossa atenção no aqui e agora. A nossa atenção no nosso nível de presença, né? Porque quanto mais a gente tá distraído, mais gera o nível de estresse, ansiedade, depressão. Então é um treino em que a gente utiliza de técnicas de meditação e também técnicas simples pro dia a dia que a gente pode levar pra enquanto a gente tá comendo, enquanto a gente tá andando, conversando com as pessoas, estudando. Então a gente pode começar a praticar a atenção plena em vários momentos do nosso dia, incluindo também a meditação. É, Evelyn, eu vejo muito, ouço muito falar, assim, que essa ansiedade, ela é gerada por esse pensamento só no futuro ou a depressão muito preso no passado. E qual que é, como que a gente faz pra poder manter essa consciência presente? Quais são as dicas que você dá pro pessoal de casa na prática? Que às vezes fala, vou meditar, mas acha que é um bicho de sete cabeças, né? Exatamente. Existem duas coisas que eu ouço muito das pessoas que me procuram e que querem começar a meditar que acho que é importante a gente trazer pro pessoal. Uma delas é a questão de dizer assim, ah, meditação não é pra mim, eu tentei sentar, parar os pensamentos e não consegui. Isso a gente não vai fazer, não é esse o objetivo do Mindfulness, tá, gente? É importante entender que a nossa mente, ela existe pra pensar, né? E o que o Mindfulness vai fazer, ele vai nos ajudar a observar e a conhecer os nossos pensamentos, né? Porque a ansiedade, a depressão e todos esses problemas de estresse, eles vêm porque a gente não tá consciente dos pensamentos que estão acontecendo na nossa cabeça. E uma outra coisa importante também é que às vezes as pessoas acham que precisa ter muito tempo, né? Elas falam, nossa, minha vida é tão corrida, mais uma coisa pra eu fazer? Meditar? E aí vem a grande charada do Mindfulness, né? Porque você abrindo 5 minutos, 10 minutos da sua agenda no dia pra começar a praticar, você começa a expandir o seu tempo, porque você começa a estar inteiro a cada momento do seu dia, seja no trabalho, seja com a sua família, com o que você estiver fazendo, né? Uma dica pra quem deseja começar a praticar, a gente tem uma prática que são 3 passos que a gente diz, que é o seguinte, onde você estiver, seja sentado, de pé ou deitado, você pode parar por um segundo e se perguntar como tá meu corpo agora, como está minha postura, perceba o seu corpo automaticamente, veja como que é, né? É quando a gente se pergunta como está meu corpo, automaticamente a gente já percebe, já melhora a postura, né? Ou seja, a gente já tá vindo pro aqui agora, né? Pra consciência do corpo. No segundo passo, perceba a sua respiração, né? Pare por um momento e sinta o ar entrando e saindo. Você pode inclusive pôr a mão no peito e na barriga e sentir uma respiração completa. O ar entrando e saindo. E o terceiro passo, que pode ajudar muito também, é você se perguntar, o que é importante pra mim agora? Porque muitas vezes a gente sai fazendo as coisas e se sente até atropelado, né? Na ansiedade, com tantas atribuições que a gente tem no dia a dia. E aí, você se fazendo essa pergunta, você automaticamente volta pro que é importante naquele momento. Você falou uma coisa interessante, assim, como coach, também atendo muitos clientes e eu percebo a dificuldade que as pessoas têm em falar não. Com certeza, né? E é uma coisa muito interessante até essa questão do tempo, né? Eu atendo muitas mães, às vezes pais, executivos, que estão buscando a prática do mindfulness e que falam assim, mas meu dia é muito corrido, eu tenho muitas atribuições ou eu chego em casa e tenho que atender meus filhos, meu marido, como que eu vou fazer isso, né? Como que desliga? E, gente, é sério, assim, mindfulness é uma questão de regularidade, né? E a gente precisa abrir pequenos espaços no nosso dia pra praticar. Isso pode ser três minutos, pode ser enquanto você lava a louça em casa ou você escova os dentes. Apenas perceba, escovando os dentes, tomando banho, né? Trazendo atenção pro seu corpo e pra sua respiração. A gente pode fazer isso no dia a dia de uma forma muito simples e prática. Então vamos trazer isso pra prática. Cá estou eu, lavando a loucinha ali de ar, aqui se a gente não escapa. É eu trazer essa consciência pra aquele momento. Enquanto eu tô ali fazendo o meu trabalho, eu vou respirando, é isso? Você começa percebendo o seu corpo, a respiração. E aí no lavar a louça, você pode explorar as sensações da água nas mãos, as diferentes texturas, temperaturas, o sabão. Todas as sensações enquanto você está lavando a louça. Legal, porque às vezes a gente acha que a meditação tem que acontecer parada. Eu ouço muito os meus clientes falarem, ai, não consigo meditar, vai me dando um negócio. Então existe essa meditação que a gente pode ser feita fazendo alguma atividade. Exatamente, nós podemos levar o exercício de atenção plena pro nosso dia a dia, pras atividades do dia a dia. Tão simples quanto lavar a louça, tomar um banho, enquanto a gente come, enfim. É, Evelyn, a gente tem hoje um best-seller, que é o Milagre da Manhã. E agora eles lançaram o Milagre da Noite. Pra quem ainda não conhece, eu recomendo essa leitura. E ele vai falar sobre alguns hábitos saudáveis pra você adquirir no período da manhã, no período da noite, que pra mim foi uma transformação de vida. E ele fala muito sobre o poder da meditação. O que acontece com a gente quando a gente entra nesse estado meditativo? Então, Kézia, hoje a gente tem muitos estudos científicos já comprovando o que a meditação faz a nível cerebral no nosso corpo. Então, começar a abrir espaço de meditação todos os dias ajudam a gente a trabalhar uma área do cérebro que é responsável pela atenção, o foco, a regulação das emoções. Ou seja, a gente começa a aprender a lidar de uma forma diferente com o que acontece com a gente. E esse talvez seja até um equívoco que as pessoas trazem. Ah, eu vou começar a meditar e eu vou me tornar zen. Eu não vou ficar mais nervoso, eu não vou ter estresse. E aí também rola uma frustração quando acontece isso. Porque meditar não vai nos livrar de estressar, das frustrações, das coisas que acontecem no dia a dia. Mas abre um espaço no nosso cérebro pra que a gente possa aprender a lidar diferente com isso que acontece. Ai, tô adorando essa matéria aqui. É uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade e vou começar a praticar essa técnica também. Vamos falar, pessoal, do evento que vai acontecer agora no Luz, no Restaurante Luz. Conta um pouquinho pra gente o que é a meditação junto com a alimentação. Como é que é isso? Então, Kézia, no dia 13 de fevereiro a gente vai ter uma oficina de Mindful Eating lá no Luz Cozinha do Bem. O que é isso? É uma experiência prática de mindfulness ao se alimentar. Então nós vamos trabalhar a consciência plena das pessoas a partir do momento em que elas decidem se alimentar. Então nós vamos falar sobre a escolha, a percepção do corpo antes de se alimentar, o quanto que ela é importante, porque nem sempre a gente tá com o mesmo nível de fome. Então é importante a gente perceber o corpo assim, quanto de fome eu sinto agora? O que eu preciso nesse momento pra nutrir o meu corpo? Nós vamos trabalhar desde a escolha, a experiência prática ao se alimentar com as comidas maravilhosas, né? Da equipe da Mariana. E também vamos falar um pouquinho sobre os tipos de fome e as emoções. Porque muitas vezes, quando a gente tá no piloto automático, a gente acaba comendo não por fome, né? E aí entra o que a gente chama de fome emocional. Muito mais por impulso do que por necessidade de nutrição do corpo. Então é um pouquinho dessa experiência que a gente vai ter no dia 13, no Luz. A partir do dia 19 de fevereiro, eu começo uma nova turma do treinamento de Mindfulness em 8 semanas. Que é o programa completo em que a gente aborda todas as técnicas fundamentais de Mindfulness. Desde as práticas de meditação guiada, até essas práticas do dia a dia. E esses 8 semanas é o tempo necessário pra que as pessoas possam praticar juntas e levar isso pra vida, né? Então esse é um programa pra que as pessoas possam ganhar autonomia e começar a praticar isso no seu dia a dia. Ah, adorei. Muito bom, né? Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, é onde o pessoal pode te encontrar. O pessoal pode me encontrar no Instagram, na página Curiosamente C. E também na página do Facebook, Curiosamente C. Obrigado, Evelyn, pela sua atenção. Essa atenção plena. Espero que as pessoas consigam absorver esse tipo de conteúdo que é muito interessante e vamos praticar. Tem uns eventos que acontecem, às vezes, no pole também, pro pessoal experimentar. É um evento degustativo? Como que é? Nesse mês nós começamos os encontros de prática no pole aos domingos, né? Então aproveitando esse verão delicioso, nada melhor do que chamar os amigos, a família e fazer uma prática de atenção plena ao ar livre. A ideia é que esse movimento aconteça uma vez por mês e eu vou estar sempre divulgando nas minhas páginas também. É isso aí, então. Essa é a família Fit, ó. Poder do presente, estar conectado com o presente, atenção plena. Ao meu lado, o Luiz Cláudio, que faz parte da diretoria atual do Clube Castelinho. Gente, eu estou tão empolgada com esse projeto. É a primeira corrida do Castelinho e quem vai explicar pra gente é o Luiz. Tudo bem, Luiz Cláudio? Tudo bem, boa tarde. É uma corrida que nós conseguimos viabilizar ela pro dia 3 de agosto. Como ela está muito longe e o pessoal está muito ansioso, a gente quer fazer um treinão no dia 24 de fevereiro. Com a partida às 8 horas, nós vamos servir um café da manhã pros participantes. E nós temos a intenção de tirar o sócio do sofá. E queremos convidar os que estão ainda com preguiça, vá assistir, leva o leite, vamos pro clube. Nós estamos em pleno verão. É uma oportunidade de correr também. Ah, e temos a caminhada. A caminhada de 5 km e a corrida de 5 e 10. Conto com vocês. E pra você que já prometeu de 2018 pra 2019 que ia mudar de vida, a sua oportunidade é agora. Então o treinão já está marcado, né? Então se prepara, comece a se preparar pra esse desafio. Em agosto teremos uma belíssima corrida. Quero te agradecer então pela oportunidade. Estaremos lá com certeza fazendo a cobertura desse evento e vamos tirar a bunda do sofá. Eu agradeço a oportunidade de divulgar esse trabalho. E gente, venha pra corrida. É isso aí. Esse é o Família Fit. Olá, eu sou o Reinaldo Carrijo, aqui do Espaço Terapêutico Namasteira, Cidade Franca. E estou aqui pra te mostrar as técnicas que nós utilizamos para o seu bem-estar. Para o seu bem, para você que procura uma melhor saúde. Para você que procura uma técnica complementar. Trabalha com reiki, trabalha com erveda. E dentro da erveda tem vários segmentos. Tem alimentação, nutrição, tem abyanga, tem shirodara. E eu trabalho com todos esses fragmentos da erveda. Que é muito ampla. A erveda trabalha o ser como ser único. E cada ser é um especial tratado individualmente. E trabalho também com tetra healing e com barra de axis. E depois ainda tem a reflexologia, que é um trabalho que é realizado somente nos pés. O meu projeto chama-se Despertar da Consciência. E pra você que quer saber mais, entre em contato nas minhas mídias sociais e você vai encontrar muito mais informações. E vem aqui do Espaço Terapêutico Namasteira e vai bater um papo comigo. E eu vou te ensinar o caminho. Nós vamos caminhar juntos para um bem maior. Pra todo mundo ser feliz, envelhecer saudável e morrer sadio. Eu prometo a você que vai valer a pena. Namastê. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos aqui na Academia Bela Fitness lançando um super projeto Detox de Carnaval. É o meu lado da Cláudia, que é educadora física. É uma das proprietárias aqui desse estabelecimento. Cláudia, conta pra gente desse desafio Detox de Carnaval. Então, a gente vai fazer 15 dias com uma dieta intensa elaborada por uma nutricionista. Nesses 15 dias a gente vai proporcionar para as alunas as aulas aeróbicas que a gente tem já na academia. Além disso, a parte de musculação também. Junto com o projeto a gente tem uma coach que vai estar acompanhando as meninas. Que foi o grande diferencial do outro que a gente fez. Que é o outro projeto Detox. Você como educadora física já atua há algum tempo no mercado. Qual é a mensagem que você passa para quem está buscando mudar seu estilo de vida? Emagrecimento, que eu acho que é o foco principal das mulheres. Aqui é uma academia feminina. É o que elas mais buscam, né? Isso. É, na verdade é assim. O projeto Detox é um estímulo, um incentivo. A gente tem que manter a dieta, a atividade física para a vida inteira. Então a gente tenta estimular elas com os projetos para ver o resultado. E a partir daí conscientizar, né? Que é para o resto da vida. Atividade física, dieta e o acompanhamento também, né? Para ajudar com a parte psicológica, com a parte de motivação. É tudo isso. Cláudia, quando que começa esse projeto Detox de Carnaval? Nós vamos começar ele dia 11, né? De fevereiro. E aí vai ter a duração de 15 dias. Nós vamos ter a premiação semanal para as alunas. Que também vai ser um diferencial desse Detox. E além disso, no final, 500 reais, né? Para a aluna que eliminar mais peso. E agora a gente vai falar com a Cris, que eliminou 12 quilos no último desafio aqui da Low Carb. Cris, que resultado incrível, né? Sim, foi muito bom. Fala um pouquinho para a gente, há quanto tempo você está aqui na Belas? Faz quatro anos que eu estou aqui na Academia Bela. Eu eliminei, desde quando eu estou aqui, eu eliminei 23 quilos. E no desafio, 12 quilos. O resultado foi incrível. Fala para a gente o que você fez, assim, que foi o que você atribuiu o seu maior sucesso. Como é que você conseguiu perder tanto peso nesse desafio? Muito foco, muita determinação. Segui a dieta à risca, aí eu consegui. Você acha que fazer um desafio, estar com o grupo, é mais motivante estar com o grupo, te acompanhando? Sim, muito mais. Cris, então deixa um recado. Quando você que é mãe de três filhos, tem 40 anos e resolveu mudar, assim, seu estilo de vida completamente, deixa um recado para as mamães que estão assistindo a gente aqui nesse desafio. Ah, eu incentivo todo mundo a fazer uma atividade física, porque vale a pena. Além da autoestima melhorar, a gente ganha muito mais saúde. E a partir de agora, eu quero continuar, cada dia mais, ter saúde. Cada dia melhor. Cada dia melhor. Olá, pessoal. Sou o Renato, da Academia X-Prime. Tudo bem? Eu vim aqui para falar para vocês um pouco da academia. Você que está focado em 2019, ter uma vida saudável, encontrou o lugar certo. Venha conhecer nossa estrutura. Estamos oferecendo o melhor atendimento, com mais 17 professores para você. E você não tem desculpa para não treinar. A gente abre o horário das 6 da manhã até as 23 horas. No sábado, das 9h ao meio-dia, à tarde, das 16h às 19h, e domingo, das 10h às 13h. O seu 2019 mais saudável aqui na X-Prime. Venha! Olá, pessoal. Aqui é o Xande, aqui do Mercado Suplemento. Eu queria dizer para vocês que hoje a loja mantém uma estrutura que talvez seja uma das melhores estruturas da região. Nós batalhamos muito para chegar nesse ponto. A loja já possui mais de 15 anos. E hoje está com uma estrutura realmente muito, muito legal. Eu queria convidar vocês que não conhecem a loja, para vir ver a diversidade que a gente tem. Eu garanto para vocês que hoje a nossa equipe é a melhor preparada para poder orientar e para poder receber vocês. Então, assim, é imperdível, contando que nós temos aqui os melhores suplementos do mercado. Ok? Aguardo vocês aqui para conhecer a nossa estrutura. Olá, eu sou Mariana Luz, aqui do Luz Cozinha do Bem, do Mercado do Suplemento. E hoje eu estou passando aqui para falar para vocês sobre as novidades que a gente tem na empresa. A gente tem um setor novo de produtos a granel, que os nossos clientes pediam isso para a gente há muito tempo. E a gente agora introduziu, o setor está pronto para atender você. Também a pedido dos nossos clientes, estamos abrindo até o final do mês de fevereiro para o jantar. A gente está servindo um festival de verão com pratos especiais, que foram desenvolvidos especialmente para o clima da nossa cidade. E continuamos com o almoço, o lanche da tarde. Então, a gente espera você aqui para conferir, tá bom? Até mais! Olá, eu sou a Rê, da Tapioca da Rê. E eu vou apresentar para vocês agora o nosso cardápio. Nós temos aqui os sucos naturais. São sucos feitos na hora. Nós temos vários tipos de tapiocas. Tapiocas doces, tapiocas salgadas. Temos a opção do pão de queijo, que acompanha um belíssimo de um café. O café é a cortesia da casa. Nós temos a crepioca. Temos a opção, uma novidade, da tapipizza. É a tapioca de pizza. Então, ela é aberta, feita com o molho da casa, tá? Com o recheio que você escolher. Temos a opção das saladas também, saladas para comer na casa. Também temos saladas para viagem. Temos as opções dos sushas, as opções dos smofies, para vocês levarem também para casa, para degustar aqui. Venham conhecer. Nós nos encontramos em duas unidades, que é no Franca Shop e na Carlos do Carmo. E acompanhem pelas redes sociais. Olá, meu nome é Luiz Felipe. Eu sou professor da Academia Mergulho Esporte Center Franca. E hoje estou aqui para falar um pouquinho da hidroginástica. Quero convidar vocês a conhecerem nossas aulas e os benefícios que a água pode nos proporcionar. Possuímos metodologia própria, com aulas intensas, funcionais e prazerosas. Vem agendar uma aula experimental e confirmar o que pode ser uma maravilhosa experiência. Agende sua aula experimental. Estamos te esperando aqui. Até logo. E se você soubesse que dentro de você existe um poder ilimitado? Que você é capaz de mudar a sua realidade em apenas um piscar de olhos? Que é possível você ter uma vida abundante e uma saúde perfeita? Que é seguro, tranquilo e permitido você se curar, se conhecer sem sofrimento e com leveza? Sim, é possível, é seguro, permitido e você merece andar pelo caminho do autoconhecimento com leveza e calmaria. Eu acredito que as pessoas estão passando por um processo de despertar, que a humanidade está nesse processo. Porém, com a falta de consciência, com a falta de cuidado, pode ser ainda um pouco difícil e até um pouco desafiador. Mas eu acredito que essas ferramentas de cura que estão chegando agora, elas vão trazer para as pessoas uma abertura e uma consciência melhor para passar por esse processo. Feta Healing é uma técnica que foi criada em 1995 pela americana Vianne Stiegel, onde através de uma meditação e um pensamento focado, você acessa o caminho para o criador de tudo o que é, para encontrar crenças que te limitam e trazer para a sua realidade uma vida mais leve, mais tranquila, através de um treinamento cerebral. É o despertar dos seus dons intuitivos da melhor e da mais elevada maneira. Quando eu conheci realmente o Teta Healing, eu percebi que era possível acessar várias crenças que me limitavam e mudar a minha realidade instantaneamente. Eu acredito que o principal que eu aprendi é que o ser humano não está sozinho, ele não é um ser individual. Ele é um todo com o todo. E quando a gente faz esse treinamento mental e que a gente acessa o nosso subconsciente, a gente se transforma em todo. Acredito que o equilíbrio perfeito é você reconhecer tanto a sua luz, quanto a sua sombra, os seus altos, seus baixos e saber que a vida não é algo linear. O principal é tornar a pessoa criadora da sua própria vida e ter consciência de que ela não é mais vítima. A pessoa sabe que ela está vivendo aquilo que ela escolheu de alguma maneira. Acredito que as pessoas precisam hoje buscar terapia não somente para remediar algo, mas para ter um autocuidado com a sua vida. O Teta Healing como uma terapia, ela pode ajudar qualquer pessoa a passar pelas dificuldades, pelos desafios do que está acontecendo hoje no mundo, com leveza, com tranquilidade e sabendo que não precisa mais sofrer para crescer. Permita-se ser o criador de sua vida. Eu sou Maria Holística, instrutora certificada e pronta para te ajudar neste processo. Olá pessoal, eu sou o Matheus Pereira, aqui da LARUP. Estou aqui para mostrar um pouco da nossa coleção. Bom, a LARUP, pessoal, faz coleções cápsula. O que é uma coleção cápsula? Por mês a gente lança de 10 a 12 peças. Vou mostrar um pouco o que nós lançamos neste mês. Nós temos esse body com estampa floral com fundo preto, que é super tendência essa estampa. Outra coisa bacana que a gente desenvolveu para o nosso alto verão é o flúor, que vai explodir no verão. Todo mundo está fazendo, todo lugar você vai encontrar o flúor. E é claro que na LARUP você vai encontrar ele com uma qualidade LARUP, né gente? Criamos modelos diferentes, alguns casuais, como esse Ciganinha Mulamanca. Esse modelo é super bacana. Ele fica bem abaixo do busto. Ele tampa qualquer marquinha que estiver indiferente, aquela marquinha indesejada. Ele dá uma disfarçada boa. E o POA, né gente? Que é super tendência também. Nós viemos também com os tecidos metalizados, como esse. Olha, ele tem um leve brilho na trama, todo cavado. Isso, gente, também é super bacana. E combina com jeans, combina para academia, combina assim, para viver. Para onde você quiser, esse body entra. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre a nossa coleção, sigam as nossas redes sociais. Chegamos ao final do programa, Família Fit no ar para você. Quer saber mais sobre o nosso programa? É só acessar as nossas redes sociais, estão aqui na telinha. E se você faz um trabalho super legal, se você tem um evento que promove o bem-estar, a saúde, a atividade física, é só entrar em contato com a gente, que a gente faz questão de divulgar o seu trabalho. É isso aí. Um abraço, um beijo, um queijo. Eu sou a Kézia Lucena, até semana que vem. Tchau, fui!